A DJ Silva! E aí, movement, boa noite! Aí, vamos acertar um pouquinho aqui o volume do DJ Andy. Às vezes, um pouco de cara. E aí, tu compri-lo. Ok, ok, senhoras e senhores, esse incrível som do movimento. Essa introdução de DJ Silva. Que bom, né? Man has been trying to burp you on the side. Mas a família de Jesus é uma coisa, cadete. A bare-haid thought I was going to send him for a second coming. Mas, não há nada. O devil, você é sobre o início do mundo. Você será vencedor de volta a hell. Essa é a porta de novo, Méssia. Feel the wrath of B.J. Silva, children. Não, não há nada. Não há nada. Eu estou falando desse jeito, Luba. E aí, Luba, vai do céu. E aí, Luba! O que é o DJ Silva? 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 Ah, que jogado dessa molecada. Ok, ok, esse é o DJ Silva. Essa é a bagunça do Movement. Muito bem-vindos. Sobra! OK, so Riva! Rilo! Subta a DJ Silva! Pronto. 숙al. Pronto. Recoer, mais uma vez! Escute a mensagem! Recoer, recoer! Recoer, recoer! Becoer, recoer! Recoer, recoer, recoer! Recoer, recoer! 1, 2, 3, 4 Let's go, let's go 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Let's go 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que é isso? 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 O que é isso?